Olá geniais criadores de gambiarras, eu sou o Leandro Felipe e sejam muito bem-vindos ao meu canal. A partir de agora eu quero mostrar pra você um smartphone que eu confesso que me surpreendeu bastante. O smartphone UmiTouch. E se você está esperando uma review profissional, uma opinião de um técnico, infelizmente eu não sou. O que eu vou fazer é dar a minha opinião pessoal, opinião de consumidor com relação a esse smartphone. Então vambora ver o potencial dessa maquininha. É logo depois da vinheta, vai! Visivelmente o smartphone UmiTouch é muito bonito, tem um designer muito limpo. E as primeiras impressões que eu tive é que eu estava pegando assim um telefone top de linha. Sabe aqueles que você está assim na vitrine e você fala Caraca, eu nunca vou conseguir comprar esse telefone porque ele deve ser caro pra caramba. Outra coisa que me surpreendeu bastante é que ele vem com o Android Marshmallow. Se eu não me engano, essa é a última versão do Android. O 6.0, uma coisa assim. Além disso tudo, ele tem uma memória RAM de 3GB e uma memória de armazenamento de 16GB. Você pode usar até dois chips ou um chip e um cartão de memória. E o outro diferencial é que o smartphone tem bateria embutida. Então você só vai ter acesso ao chip ou cartão de memória através dessa chavezinha. Ou se você perder a chave, você pode usar um clipe de papel que dá no mesmo. Ele tem uma tela de LCD de 5.5 e a resolução é de 1920x1080 pixels. A câmera traseira é uma Sony IMX 328 e tem a capacidade de 13 megapixels. A câmera frontal é de 5 megapixels. Além dessas duas câmeras bem potentes, ele tem o flash tanto na câmera traseira quanto na câmera dianteira. Eu vejo muita gente testando a capacidade dos smartphones baixando jogos potentes, jogos bem pesados. E eu resolvi baixar o famoso jogo Asphalt 8. Só que pra minha surpresa, ele deu uma rateada no jogo. Ele não ficou lisinho não. Eu tive que abaixar bem a qualidade do jogo pra poder ele funcionar direito. Mas isso só aconteceu com o Asphalt 8. Eu baixei outros jogos e ele funcionou muito bem. Uma outra coisa bem legal é que ele tem um sensor biométrico. Pra você colocar a sua digital, né? Sensor biométrico pra botar a orelha. Ele tem um sensor biométrico que além de ler a digital, é o botão home do aparelho. Como eu falei, ele tem um designer bem limpo e bem atrativo. Só resta saber se ele vai conseguir rodar Pokémon GO quando chegar aqui no Brasil. Se você quiser saber mais informações técnicas e mais detalhadas, é só acessar o primeiro link que tá aqui embaixo na descrição. Eu também vou deixar o link de um Power Bank pra você usar naqueles momentos que a bateria do seu smartphone já tiver no fim. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Gostou mesmo? Clique em gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!